Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é Kei Faleigudu E no vídeo de hoje vocês já estão vendo aí na tela e já devem ter lido na descrição do vídeo Vamos falar sobre Pokémon GO, como fazer uma captura excelente, o que é bem difícil, great ou nice Bom, existem três tamanhos dos círculos quando você deixa seu dedo pressionado na tela do seu smartphone E ele vai ficando cada vez menor Bom, todo mundo tinha falado, até eu fiz um vídeo um tempo atrás de como capturar o Pokémon E tinha dito que precisava jogar a Pokébola acima da cabeça do Pokémon para capturar ele Até certo ponto aquele vídeo sim está correto Porém, se você quiser ganhar o bônus, você tem que jogar tua Pokébola com que ela caia dentro desse círculo que aparece aqui, certo? No caso desse Pokémon aqui, a Pokébola já está meio dentro do círculo laranja Nesse outro caso ela está completamente dentro do círculo verde E nessa outra aqui, como o círculo é menor Ela só tem uma pontinha que ela vai quicar dentro do círculo E ela simplesmente, como se fosse um jogo de argola Ela clicou dentro ali, uma pontinha sequer Deixa eu aumentar mais essa imagem aqui É quase inotável aqui que você consiga enxergar que tem uma pontinha da Pokébola dentro ali do Ivysaur Mas realmente tem, cara Então, aqui eu consegui uma captura excelente, certo? Os círculos geralmente são desse tamanho Nice, aqui great E aqui é excelente Eu consegui fazer uma captura assim Então, você vai ter que treinar muito Acertar dentro desse círculo aqui Para você conseguir uma captura excelente Além, é claro, de fazer a bola curvada cair dentro do círculo, certo? O vídeo é apenas isso Mostrando como você consegue fazer essa captura E você vai precisar de muito, 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 muito treino Porque algumas pessoas falam Ah, cara, eu não entendi como é que funciona Para mim só dá nice ou para mim só dá great Porque, o que que acontece? Se essa Pokébola, na do Ivysaur aqui Tivesse pego no bulbo dele aqui em cima Ela estaria muito longe desse pequeno círculo E não teria feito uma captura excelente, certo? Do mesmo jeito que se tivesse pego na asa aqui Do Aerodactyl Simplesmente não tinha caído aqui dentro Do círculo laranja Outra situação também, galera É que vocês percebem que os círculos Ele tem cores Isso significa se o Pokémon é muito feroz Se ele tem chances de escapar ou não Mas A chance dele escapar quando está o círculo verde É bem difícil Mas ele sim Ele escapa também com o círculo verde, certo? Com o passar do tempo Você vai ver que o círculo vai ficando Com uma cor amarelada Desbotando do verde para o amarelo E depois chegando na cor laranja Que vai aumentando cada vez mais A dificuldade do Pokémon ficar dentro da Pokébola E dele sair correndo Sai uma fumacinha e ele foge Até chegar na cor vermelha Isso não significa que você não tenha uma sorte Que nem eu tive sorte De capturar simplesmente alguns Pokémons Com ele vermelho E dei uma Berry para o Pokémon Aquela frutinha lá Dei uma apenas E joguei uma Pokébola normal E simplesmente ele foi capturado O que foi uma sorte muito grande Fiz isso com vários Pokémons Que eu ainda não tinha Porque eu já estava farmando E estava muito brabo Praticamente indignado Porque toda vez eu usava Ultra Ball E usava várias Berries E o Pokémon simplesmente fugia na primeira captura Do mesmo jeito que eu comecei a usar depois Aquela Great Ball E o Pokémon era capturado Então eu falei Porra, a Ultra Ball É para aumentar a chance de você capturar o Pokémon mais fácil E a Berry também Só que os Pokémon estão fugindo de primeira Com a Ultra Ball Que é aquela Pokébola preta e amarela E que a Great Ball Que é azul e branca Está capturando normal E com a Pokébola normal Que é amarela e branca Quer dizer, amarela e branca não Vermelha e branca Eu falei, ué, estou capturando só com uma Berry Porra, eu não fiquei sem entender mais nada E isso, Pokémons Que estavam assim, laranja Que nem vocês podem ver aqui Que eu estou usando uma Pokébola normal E eu capturei esse Aerodactyl Sim, eu capturei ele E do mesmo jeito que com a Great Ball Que é vermelha e azul Eu falei azul e branca, se eu não me engano E capturei esse Ivysaur também No modo Excelente Acertando simplesmente na ponta do nariz Ou dentro do círculo menor, certo? Então é apenas isso que vocês vão ter que fazer Tá bom? Então, obrigado Ah, antes de mais nada Se você está vendo esse vídeo por outra mídia Vai lá no facebook.com Barra gudooficial E dá um curtir na minha página E assim você segue os nossos vídeos Vale lembrar também, galera Que estamos vendendo camisetas Isso, camiseta dos times De Pokémon GO Time vermelho, time amarelo e time azul Steam, time Mystic E Valor, galera Se você já tem aí seu time formado Ou se você quer dar de presente para algum amigo Faça a sua solicitação lá no facebook.com Barra canal Arena Nerd Você vai falar Cara, eu quero um Mando uma mensagem para eles E coloca assim O Gudu disse que está vendendo camisetas Em parceria com vocês Eu gostaria de estar adquirindo Eu sou aqui de Curitiba Eu gostaria de duas camisetas P Na cor azul Do time azul E também uma camiseta amarela Do time amarelo No M Certo? Aí eles vão combinar ali os valores Como que vai ser a entrega E tudo mais O importante é dizer assim Para o pessoal que atender vocês No canal Arena Nerd É vocês chegarem e falarem para eles Pessoal Quem me indicou aqui Foi o Gudu E eu gostaria de Comprar a camiseta aí Do meu time favorito Em Pokémon GO Certo? Então muito obrigado, galera Até o próximo vídeo E falou E foi